Peraí, peraí, ai, 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 consegui, consegui o acasalamento, Paulo, peraí, 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 ai, que coisa, ai, graças, meu amor, por sua paciência, é o mesmo que eu filmei lá no Conde, o acasalamento, ai, que lindos, o mesmo ritual que eu fiz, consegui, Paulo, filmar o acasalamento, Paulo, é rapidíssimo, que coisa, ai, na hora que não pude aproximar, que lindo, isso é divino, graças, padre, agradeço muito a oportunidade de ver essas coisas lindas da natureza, Peraí, viu, só mais um segundo que eles estão terminando, depois você vai ver direitinho, Ele agora está mostrando a ela o caminho que ele fez, espere só um minutinho, viu, Eu acho que esse é o macho, Aí a fêmea, a fêmea menor, o macho é maior, Ela abriu as asas, está fazendo o ritual novamente, você quer ver? Peraí, que eu faço do jeito que você vê, Oh, que não se perca, cadê? Perdi, oh, onde é que eles estão? Não, 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 não Não temo elas. Aí, vai começar agora. Eles vão sair caminhando juntos. Um levanta o rabo. Está vendo? O rabo branco. Ai, ai, ai. Ah. Zalosou. Zalosou. Outra vez. Aí, 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 aí. Já, já, perdoa. Já, já, perdoa.